Sei que minhas qualidades covem meus defeitos Sei que minhas qualidades covem meus defeitos De raparigueiro, de cachorrão Fim de semana todo com copo na mão Gosto de farra, de cabaré Mas na semana passo com minha mulher Eu sou casado, tenho família Não falta nada, é tudo que eu tenho na vida Sei que eu não presto, mas sou bom pai Quem fala mal que vá pra casa do... Sei que minhas qualidades covem meus defeitos Em defesa dos homens desmantelados Sei que minhas qualidades covem meus defeitos Enquanto cês tomam a conta da minha vida Eu tomo cachaça, menino Chama! Sei que minhas qualidades covem meus defeitos As lindas lá no piseto desmantelos Sei que minhas qualidades covem meus defeitos De raparigueiro, de cachorrão Fim de semana todo com copo na mão Gosto de farra, de cabaré Mas na semana passo com minha mulher Eu sou casado, tenho família Não falta nada, é tudo que eu tenho na vida Sei que eu não presto, mas sou bom pai Quem fala mal que vá pra casa do... Sei que minhas qualidades covem meus defeitos Sei que minhas qualidades covem meus defeitos O nome dele é Arlen em Bola Legenda Adriana Zanotto